E vamos para a categoria Bois e Euros Sênior até 85 quilos Atleta 296, Herbert de Souza, treinador Herbert Moreira Atleta 297, Igor de Oliveira Holtz Atleta 298, Olavo Lourenze Senra Treinador, Caio Ponciano Atleta 299, Wallace Estevam Atleta 300, Wanderson de Souza Diniz Treinador Igor Fasbosa Atleta 399, Wallace Estevam Atleta 399, Wallace Estevam Boa noite a todas Dois mongensórios, duplo bíssimos Expansão de cançais Víceps de peitoral De costas tudo víceps Expansão de cançais Tríceps de lateral Ardentai de curvas Atenção atletas, muito obrigado Rodrigo, vocês passem aqui, ó Pela frente, João, por favor É a guarda do backstage Atleta número 298 Polato Estenra, time Caio Polsciano Atenção atleta, 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 time Caio Polsciano Obrigado, Lapo Atleta número 299, Wallace Estevano Atenção atleta, time Caio Polsciano Obrigado, Lapo Atenção atleta, time Caio Polsciano Atleta número 300, Wanderson De Souza Diniz, equipe Igor Barbosa Atenção atleta, time Caio Polsciano Atenção atleta, time Caio Polsciano Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.